Vem convido, vem convido, conta É lindo ver você dançar, é lindo ver você mexer É lindo ver você dançar e mexer gostoso assim De desce, 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 bem gostoso, vem assim De desce, 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 vem novinha, vem pra mim É lindo, meu Deus que coisa louca, tá me matando, dando água na boca De ver você dançar, quebrar, assim vai me matar Desce, de desce, bem gostoso, desce, desce, de 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 des Vem novinha, vem pra mim Vem novinha, vem assim Todo mundo na pegada, todo mundo é silêncio Vamos que vamos balançar e dançar É lindo, meu Deus que coisa louca Tá me matando, dando água na boca De ver você dançar, vem cá, assim vai me matar Desce, desce bem gostoso, desce, desce devagar Desce, 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 desce Desce, 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 desce Bem gostoso, vem assim Desce, 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 desce Vem novinha, vem pra mim Desce, 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 desce Vem novinha, vem assim Dançando, 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 dançando Vem com a gente, vem Dançou? Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Obrigado.